Olá, boa noite, meus amados, paz e luz para todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o Grupo de Reiki, nessa live maravilhosa, onde a gente vai compartilhar um pouco de conhecimento, falar sobre Reiki e também compartilhar um pouco de energia. Então, sinta-se bem-vindo, sinta-se acolhido e sinta-se abraçado nessa noite maravilhosa. Sejam bem-vindos. Olá, Maria, Tenha, Rosa. Boa noite, tudo bem? Bem, estamos aqui novamente, mais uma live, Luciana, temos aqui também a Sônia, a Gilma, o Edson. Boa noite, amados. Sejam bem-vindos para mais uma live, live noturna agora. Luciana, gratidão. Como é que vocês estão, meus amados? Vamos para mais uma noite de energia, para que a gente possa ter um sono tranquilo e dormir como anjos. Esse domingo maravilhoso. Encerrar, começar, na verdade, mais uma semana abençoada. Natália, Fátima, Rojo, Fábio, Augusto, Edson, Inácio. Boa noite, sejam bem-vindos. Já que vocês estão entrando agora, já compartilhem, marquem os seus amigos, para que eles possam também estar participando e receber um pouco de reiki. Hoje a gente vai conversar um pouco. Rita Maria, tudo bem? A todos que estão me ouvindo, me vendo agora, nesse momento, como é que está a transmissão? Para você, está bom? Está ruim? Cristina. Temos aqui a Cristina, a Rita. Natália de Portugal. Gratidão. Bacana. Vou aguardar um pouquinho até o pessoal chegar, para que a gente possa estar começando. Muito bem. Gratidão. Boa noite, Cíntia, Rosane. Que legal. O pessoal está entrando aqui na nossa live. E hoje a gente vai falar sobre o reiki novamente. Como que o reiki pode nos ajudar no nosso dia a dia. Principalmente nas questões que atrapalham a nossa vida. Insônia, ansiedade, medo. Muitas pessoas recebem depressão, passam por um processo depressivo. E hoje eu quero falar para vocês que o reiki, assim como qualquer outra terapia energética, não exclusivamente o reiki, pode lhe ajudar a ter novos estados na sua vida. Porque tudo é temporário, tudo é uma fase, assim como o ponteiro de um relógio. A cada momento ele está passando por um lugar novo. Pode dar volta? Pode. Mas sempre estaremos fazendo algo novo no reiki novo. Verdade? Olá, Joraci, Pedro, Maria, Paula. Não me entende, Paula? Olha aqui. Não sei, o som está ok, amados? Estou falando português. Olha, mil niveiras de Aparecida, São Paulo. Muito massa. Já estive aí, minha Aparecida. Quando eu cheguei aí na primeira vez, eu percebi uma energia diferente, uma energia bem espiritual. Não sei se é devido à quantidade de devotos religiosos que vão circular aí e tem uma devoção muito forte, que a própria cidade acaba gerando uma energia espiritual muito forte. E muitas vezes a gente consegue perceber isso com o primeiro sinal, que é na nossa cabeça. Então, a energia espiritual está muito forte de um ambiente, a gente começa a sentir o nosso chakra coronário pulsar. Talvez você já deve ter entrado em uma igreja, talvez você já tenha entrado em algum centro ou lugar que faz trabalhos espirituais e já sentiu aquele arrepio, já sentiu uma pulsação, uma vibração. Muitas vezes, algumas pessoas podem sentir o calor. Isso são sensações sutis energéticas de nosso corpo álbum, que muitas vezes indica que nós estamos precisando de energia e que alguns bloqueios energéticos estão sendo absorvidos. Não sei se você sabe, mas a maioria dos bloqueios energéticos são causados por emoções negativas, por pensamentos e também por ouvir coisas de outras pessoas. A gente está alimentando o nosso campo energético diariamente. Então, é importante a gente escolher ser seletivo em vários aspectos de nossa vida. Tanto vendo algum canal, tanto vendo uma televisão, tanto escolhendo um filme para você escolher. Isso, além de reprogramar a sua mente, está inserindo pensamentos novos. Você está aprendendo a todo momento coisas novas, sejam elas boas ou ruins. E se isso está no seu subconsciente, isso gera uma forma, uma crença. E uma crença, muitas pessoas falam que é autorealizável. Então, se você acredita que pode e se você acredita que não pode, de qualquer maneira, você está certo. Funciona de ambas formas. Então, se você vê uma notícia negativa, nutre o seu mental com notícias negativas, Acontece o que? Que você vai atrair para você essa negatividade. E como a gente pode mudar? Como a gente pode melhorar? Querendo, buscando, caminhando nessa jornada. Se auto-aplicando, fazendo meditação, praticando os cinco princípios do reiki. Fazendo o que muitos falam, fazer a reforma íntima. Mas o que vem a ser reforma íntima? Reforma íntima é mudar o seu jeito de agir, a sua ação, os seus comportamentos. É como você plantasse novas sementes diariamente. E minha pergunta é, que sementes você está plantando no seu jardim, no seu próprio templo, que é o seu próprio corpo, que é o seu próprio espírito? Não é algo a se pensar? Não é interessante? Então, o reiki, além de ser uma terapia maravilhosa, energética, pode ser considerado um caminho de evolução. Um caminho de autodesenvolvimento. Mas para isso é preciso sair um pouco do tradicional. Sair do obsoleto. Ou seja, é fazer algo novo. É pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa, muitas vezes, para algumas pessoas, principalmente as pessoas mais antigas, é complicado. Porque ela aprendeu de um jeito, acredita que aquilo é o certo e não muda. Luta a vida toda acreditando naquilo. Aquilo foi útil. Essa crença foi útil em um determinado momento. Teve a sua aplicação e teve a sua intenção positiva. Mas nos tempos de hoje, será que é útil você acreditar em uma determinada crença que não agrega mais valor para você? Muitas pessoas deixam de se beneficiar de várias ferramentas do reiki. Por achar que não pode, porque um mestre falou isso, aquilo. E aí? Você vai deixar de experimentar coisas novas, ter novos resultados? Uma coisa que eu aprendi há pouco tempo. Para a pessoa atingir um estado de harmonia, a primeira coisa que ela precisa ter é flexibilidade. Ela tem que fazer as coisas que são ensinadas. Mas se não está dando certo, faça uma nova coisa. Busque novas possibilidades. Agregue novas ferramentas. Então aí surgiu, no tempo aí, que eu estou praticando o reiki, a questão da especificidade, de você fazer o reiki específico. E não deixar apenas que o reiki haja de modo automático. Ou seja, a energia inteligente pode ser a energia claramente inteligente. Ela vai agir aonde há uma necessidade. Mas se você sabe aonde está o problema, a causa raiz, que está causando diversos problemas na sua vida, por que você não vai direto nele, traga para o seu consciente e harmoniza? A gente já fez isso em algumas lives aqui. E o resultado é imediato. Já teve pessoas aqui, no nosso grupo aqui, que estavam passando por um momento de raiva. E a gente trouxe esse momento à tona, fizemos a harmonização. E na mesma hora, a raiva foi neutralizada. A pessoa não sente mais raiva. Então, esse é um exemplo de como a gente pode também perdoar o nosso próprio passado, harmonizar o nosso presente e criar um novo futuro. Eu não sei se tudo que eu estou falando está fazendo sentido para você. Está fazendo sentido? Está fazendo sentido para você, Natália? Custódia, Fábio, Maria Eugênia, Luciano. Está fazendo sentido? Fábio, ou Melas, é a primeira vez que você está aqui, querido. Como funciona o rei que é à distância? É bem simples, querido. O rei que é uma energia cósmica, uma energia espiritual. E ela está acessível a qualquer pessoa. Reiki como ondas de rádios. Então, eu posso enviar reiki para uma pessoa que esteja longe. Como no nível 2 do reiki a gente consegue fazer isso. Então, a gente pode interferir no nosso passado, no nosso futuro. E ajudar outras pessoas que estejam longe. Igual a gente está fazendo aqui. Então, você que está acompanhando, que está aqui pela primeira vez e deseja receber reiki, daqui a pouco, continue aqui. A gente vai fazer uma transmissão de reiki. E talvez seja a sua primeira experiência em receber reiki à distância. E pode ser bom, pode ser gratificante para você. Tá bom? Fica aí com a gente. Luciana, Cláudio, Edson Inácio. Muito bom. O pessoal está aí, está acompanhando, né? Boa noite, Simone, Lúcia. Então, Amado, você é daquela pessoa que está preso nas coisas passadas ou está buscando inovações, flexibilidade, novos resultados. Você sabe como você age atualmente? Isso é só apenas um momento de reflexão. porque a gente aprende bastante através das reflexões e de exemplos. Então, eu sempre busco trazer experiências que eu tenho na minha vida pessoal, tanto na vida profissional, para vocês. Porque o que servir para mim pode servir para você. Pode servir para algum amigo seu. Por isso que eu sempre peço, pode compartilhar. Fábio Melas. Tudo bem, Fábio? Como funciona? Como exatamente você quer saber, meu amigo? Como funciona? O que é o reiki à distância? Para receber, para enviar, tem que ser mais específico. Porque você diz uma pergunta bem geral. Então, já vou lhe responder. Pode ficar tranquilo. Boa noite. Gostaria de saber. Eu estou preso no passado e preciso perdoar. Cleide Luiz falou. Ué, o que lhe impede de perdoar? Se você é reikiana, você tem as ferramentas que você pode estar fazendo isso. Se você não é reikiana, praticante de reiki, você existe outras formas de perdoar também. Fazendo limpeza com técnicas de arcutura sem agulha, o EFT. Existe o Ho'oponopono também, que é uma ferramenta incrível, que ajuda a perdoar o passado. Então, existem várias formas. O reiki é apenas uma. É uma que tem funcionado bastante comigo. Tudo bem? Márcia Mâncio. Não se preocupe, Márcia. Fique com a gente, que a gente vai fazer um link também, para que seu neto possa estar recebendo um link também. Tudo bem? Bem, meus amados. Então, é isso que eu queria falar com vocês rapidamente, nesses 15 minutos que passou. E agora eu quero saber se você está pronto para receber um pouco de energia, para se sentir bem e para começar uma semana maravilhosa e dormir bem também. Se você quer receber reiki, comente aí. Eu aceito. E a gente inicia, como de costume. Já na renda viveiros, estou em procura da cura da ansiedade, que atrapalha muito na minha vida. Bom, a boa resposta que eu tenho para você, Janaina, é que a ansiedade não tem cura. Eu sou ansioso em algum aspecto de minha vida e para mim a ansiedade é útil. A ansiedade me ajuda a planejar as coisas. O que você pode fazer é transferir essa sua habilidade de ser ansiosa para outro momento de sua vida que seja útil. Tudo bem? Ansiedade é bom para trabalhos que você for precisar de preparação. Agora, se você utilizar a ansiedade para a sua vida toda, para o seu dia inteiro, não vai lhe servir útil. A ansiedade, muitas vezes, cura até uma depressão. Porque a depressão faz com que a pessoa fique na cama, não quer levantar. E a ansiedade, não ansiedade, deixa a pessoa desperta, faz a pessoa agir. Então, isso é útil. Por que você quer curar isso? Não é bom? Por que você não negocia consigo mesmo aonde essa ansiedade pode atuar? Imagina que a nossa vida é como um teatro, onde tem um palco, e nesse palco vai entrando várias emoções se apresentar. E cada emoção tem um tempo específico para se apresentar. depois uma emoção sai e entra a outra. E vai saindo e vai entrando a outra. Entra o medo, depois entra a tristeza, depois entra a alegria. A nossa mente funciona assim também. Agora, a questão é, você pode pegar a alegria e pedir para se manifestar em algum contexto na sua vida? Pode. Você já perguntou isso para si mesmo? Você já conversou com essa parte sua, que no caso é a ansiedade? O que aconteceria se você conversasse com essa parte que te deixa ansiosa? Abraçasse ela, amasse ela, e enviasse Rick para ela? Ela poderia te ajudar em outros aspectos. Por que, pensa? A ansiedade está manifestando em sua vida porque ela tem uma intenção positiva. Assim como qualquer outro comportamento. A pessoa não é ansiosa, mas a pessoa se comporta com ansiedade. A ansiedade não faz parte da sua identidade. As pessoas generalizam algo assim, ah, eu sou ansioso. Você não é ansioso. Você se comporta com ansiedade. É um comportamento. Você aprendeu a ficar assim. E do mesmo modo que você aprendeu a ficar assim, você pode aprender a utilizar isso em outro lugar. pode neutralizar também. Então, entende que é muito bem profundo isso que eu estou falando? Pois bem. É isso aí. Bastante pessoas já aceitou o nosso review de Rick. Então, a gente vai prosseguir com essa transmissão de harmonia e de tranquilidade. Então, nesse momento, eu peço que você se prepare, arrume um lugar tranquilo, que te traga calma, tranquilidade. Pode ser o seu quarto, uma sala, um lugar que te traga calma nesse momento. Peço que você respire, retenha o ar por uns segundos e solte pela boca. Respire, retenha o ar por uns segundos e solte pela boca. A respiração acalma a nossa mente. o nosso corpo. Começa a harmonizar o nosso chakra do coração. Expande os nossos pulmões. Equilibra o nosso emocional. Respire, retenha o ar e solte pela boca. Enquanto você respire, vai entrando em um estado de profundo relaxamento. Nesse momento, eu peço a presença dos meus amigos espirituais, anjos, hierarquias e lixias, seres de luz que trabalham para o bem da humanidade, para que auxilie durante todo esse processo de harmonização e equilíbrio energético que iremos realizar agora. E para isso, eu peço a presença do bem amado Mestre Jesus, ao Pai Celestial, Criador do Universo, ao bem amado Arcângel Miguel, Rafael, Gabriel, Divina Mãe Maria, ao Espírito Santo, aos Mestres abenegados do Reiki, Mical Suíço, Sushiro Hayashi, Ajin Takata, todos os Mestres de Minhaja. Peço também a presença dos mentores espirituais, amparadores, anjos da guarda, seres protetores, de todos que estão aqui, acesa a transmissão ou que irão se futuramente, para auxiliar nesse processo. Sendo assim, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós, o Vosso nome, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem temos ofendido. Não deixemos cair em tentação, mas livrai-vos do mal. Amém. Sinta-se preparado para receber energia rica. Dai com iu, dai com iu, dai com iu. Oxas e shonem, oxas e shonem, oxas e shonem. Sede aqui, sede aqui, sede aqui. Zonar, zonar, zonar. Ramon, ramon, ramon. Hachi, hachi, hachi. Loza, loza, loza. Yava, yava, yava. Shanti, 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 shanti. Om, om, om. Shukri, shukri, shukri. Hama, ramon, 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 shukri, shukri, shukri. Nesse momento, apenas fica receptivo e permita-se a receber essa energia. Se tiver algum momento específico, que no momento de causa desconforto, qualquer tipo de desconforto, traga esse momento atono pensando no dia que aconteceu esse trauma, esse bloqueio, esse desconforto, que muitas vezes pode ser uma dor, uma dor emocional, uma preocupação, algo que está te mudando, algo que está te causando de salva-lheia. Traga isso atono para que o rei, que o carona, possa estar harmonizando, transmutando e transformando. Su. Om. Zoom. 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 Amém. 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 Om. Amém. 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 Podemos mudar nossa consciência para o nosso corpo, respirando normalmente, sentindo-se em paz, mexendo nossas mãos, nossos braços. podemos abrir os nossos olhos e perceber o que nós estamos sentindo nesse momento como é que foi a experiência o que você sentiu amado nessa transmissão como se está gratidão pra mim é muito gratificante compartilhar um pouco desse conhecimento compartilhar um pouco dessa energia que hoje foi especial uma energia compassiva com reiki caruna reiki e assim é maravilhoso criar essa ponte de energia pra atingir a todas as pessoas aqui presentes e provavelmente quando eu falei pra você trazer alguma coisa à tona que te incomoda talvez nesse momento pode ter aliviado pode ter diminuído esse desconforto você percebeu alguma mudança? a energia reiki ela atua de imediato mas também ela atua de modo de modo decorrente no decorrer do dia ela vai se manifestando atuando no seu campo energético por um tempo até se harmonizar então a auto-aplicação de reiki o recebimento de reiki ajuda muito a harmonizar a nossa vida em vários aspectos o reiki traz muitos benefícios Eli, Maria, Amélia Jaqueline sentiu leveza paz gratidão Cleide May que bacana muito bacana quando eu uso reiki e carona fica outro tipo de energia é maravilhoso eu simplesmente só tenho que agradecer a presença de todos vocês por vocês dedicarem um pouco do seu tempo a estar escutando e a estar recebendo um pouco essa energia e estar sentindo também minha Oliveira vieram algumas coisas à tona mas percebendo foi a tensão no ombro direto que ele viu pois bem às vezes uma dorzinha no ombro se você for investigar perguntar para essa dor o que há por trás disso que emoção que sentimento há por trás disso você vai perceber que pode ser um desentendimento que aconteceu no passado algum problema que você teve e se você perdoa se você harmoniza essa situação a dor acaba saindo removendo a causa raiz e muitas pessoas andam com a dor carregando essa dor pela vida toda e chamam essa dor de dor crônica mas é é uma emoção crônica está guardada aí uma emoção uma experiência que você vivenciou que pode ter sido um pouco traumática uma experiência negativa mas que essa experiência negativa apesar de ser um nome negativo ela traz para você um aprendizado que talvez você não tenha olhado com outros olhos sobre essa experiência e não absorveu o aprendizado a intenção positiva dessa experiência quando você aprende quando você neutraliza essas emoções harmoniza o resto é o efeito dominó uma peça cai todas as outras caem é efeito causa efeito o que você planta você pode o que você atira volta não é? Amelinda você faz sempre? é a primeira vez que eu assisti muito bom sim Amelinda eu faço sempre não todos os dias mas sempre quando há um tempinho sobrando eu venho aqui geralmente eu faço pela manhã mas algumas vezes também faço à noite então acompanhe siga o nosso canal inscreva o nosso canal do Youtube também inscreva aqui na nossa fanpage quem está vendo aqui no Youtube dá um like também curte comente marque seus amigos compartilhe porque isso é muito interessante Academia do Reiki Brasil parabéns pelo excelente trabalho pela Anistia Reiki Sérgio Cesar agradeço Sérgio a sua presença a sua participação espero que você tenha gostado e volte sempre aqui conosco é sempre gratificante ter outros mestres aqui também assistindo porque sempre há um novo aprendizado como eu digo até mandei ler para algumas pessoas recentemente sobre a história da xícara vazia a gente sempre quando chegar em qualquer ambiente que você for aprender algo novo você está com a sua xícara cheia cheia de conhecimento cheio de aprendizado que você carregou por toda a sua vida experimente esvaziar essa xícara por um momento e coloque novos conhecimentos recicla o velho recicla o chá vencido coloque um chá novo tá não que o conhecimento não que o aprendizado que você teve no passado não sirva mas para você serve guarde na sua biblioteca de conhecimento todo o conhecimento traz um aprendizado você pode utilizar em qualquer momento mas quando você for fazer um novo curso quando você for aprender algo novo estudar algo novo experimente fazer isso esvazie a sua xícara para aprender algo novo permita-se a experimentar eu não falo para ninguém acreditar em nada do que eu falo eu só peço que experimente com a xícara vazia com certeza você vai beber do melhor chá tá bom eu agradeço novamente a presença de todos vocês eu espero que o que eu passei para vocês tenha sido útil e que vocês utilizem esse aprendizado e quando precisar volte aqui assista a live de novo a energia ficou programada você pode receber aqui novamente quantas vezes você quiser você pode marcar os seus amigos compartilhar para que eles possam estar ouvindo vendo e sentindo o que foi passado e para mim é sempre gratificante Ivani Bival onde é o seu espaço Ivani atualmente o meu espaço é a minha própria casa tá bom eu recentemente fiz uma mudança eu tinha um espaço só que acabou ficando um custo um pouco alto para mim então eu montei o meu próprio espaço e minha residência tá bom mas quando você estiver por aqui no Espírito Santo será muito bem-vindo vir aqui tomar um chá comigo tá bom agradeço novamente a presença de todos vocês desejo muita paz uma ótima semana maravilhosa e nos vemos amanhã se Deus quiser Namastê e nos vemos e nos vemos e nos vemos e nos vemos